O Ministério Público já analisou os autos de prisão em flagrante, constatou preenchidos os requisitos de conteúdo e forma, a razão pela qual favorava só a homologação, trata-se de uma acusação por tráfico de drogas, observa-se que o acusado HVSM, ele é primário, tem bons antecedentes, residência definida, e o Ministério Público entende que, apesar da autoria e materialidade em tese comprovadas, não existe prejuízo para a ordem pública, nem para a conveniência da instrução, nem para assegurar a aplicação da pena-concessão da liberdade provisória, com medidas alternativas à prisão, pelo qual requer. Essa manifestação, Excelência.